E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite Quero agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo no canal e a todo mundo que tá fazendo a diferença Desculpa se eu sou chato, sempre eu peço, é porque ajuda bastante, é você vir aqui na loja de item E pôr minha tag Coyotespe aqui em Apoia o Criador, que você vai tá fazendo uma diferença enorme Você não gasta nada a mais fazendo isso, beleza? Enquanto você vai precisar, eu tinha atualizado a loja, deixa eu voltar aqui E queria dar uma notícia pra você, quer dizer, dá uma dica pra você, quer ganhar um dinheirinho essa aí? O aplicativo Coyote tá com uma promoção de você ver vídeo e convidar amigo, você ganha um dinheiro essa aí Vocês sabem que na terça-feira aí vem o passe de batalha aí, faz como eu fiz nesse vídeo Eu vou deixar o vídeo num comentário fixado nesse daqui pra vocês dar uma olhada e ganhar um dinheirinho essa Você vai ganhar um dinheiro aí pra você comprar aí o passe de batalha da próxima temporada Vim trazer tarefa épica pra vocês, é vocês obter informações com o personagem, moçada Então vou dar uma dica pra vocês como fazer esse desafio aí E a tarefa épica, obter informações com o personagem Então tô caindo aqui no campo canaveral, aqui vou ver se eu encontro o Jonesy, tá moçada? Mas você pode encontrar aí com outros personagens e obter essa informação aí Eu tô fazendo o Jonesy aqui pra mostrar pra vocês, tem dois tipos de informação aí Pra você depois testar se uma não der certo Tem um cara caindo ali comigo, então ele vai estar ali Deixa eu cair pra cá, eu já vou lhe mostrar pra vocês, tá moçada? Então moçada, tô vindo aqui O Jonesy vai estar aqui dentro, sempre ele tá aqui no campo canaveral Sempre eu encontro ele aí, tá pra você obter informação Então vamos falar com ele aqui, ó Tem dois tipos que eu vou mandar vocês fazerem Tem esse daqui, ó, que tem um mapinha e tal Pé grande, você pega informações sobre o pé grande, você tem que pagar Ele vai mostrar pra vocês onde que tá o pé grande aí Se você quer isso Ah, é assim, se falar, vem, diga que eu não avisei Acho que ele não mostra, não, deixa eu ver Mostra o pé grande, cadê? Deixa eu ver se ele mostrasse onde que tava o pé grande Então tem essa informação aqui do mapinha e tem essa daqui Caso essa daqui não dê certo Se você ver algum personagem e pedir essa informação Não deu certo Cai aqui, fala com o Jonesy, ó Aqui ele passa informações sobre o que tá acontecendo no jogo O loop você não vê Estamos em um grande loop Então você começa a conversar com ele aqui, ó Começa a fazer pergunta aí Ele vai conversando com você Então se você vir algum personagem E falar o mapa não dê certo Você vem aqui no Jonesy e conversa com ele sobre esse ponto de interrogação aí, beleza? Então aqui ele sempre está aqui Sempre eu encontro ele aqui Mas tem outro local que ele também fica Mas vem aqui no canal viral que você vai encontrar ele E completar essa tarefa épica aí Tomar que esse vídeo tem a ajudar você E se ajudou Olha aí, moçada Aqui, parece que ele tá Eu tava vendo informação aqui Até agora apareceu aqui Mas sumiu Se você gostou desse vídeo Deixa o like, se inscreva no canal Dá essa força pra gente E um forte abraço e fique com Deus E um forte abraço e fique com Deus